Carayamikoi, bonan tagon, bonan tagon, bom dia, que bom dia vale para todo dia, bonan tagon, como é que é mesmo? Bonan tagon, bonan tagon, meu nome é César e este é esperantisto, Biancao, este é esperantisto, eu também sou esperantista, Biancao, este é esperantisto. A proposta do dia de hoje, nessa segunda parte, é a gente desenvolver já alguma coisa em termos de aula, em termos de contato com a língua, o primeiro contato, dentro de uma proposta, de uma sugestão que eu passo de imediato para vocês, de, dentro das possibilidades, vocês continuarem o estudo, inclusive em casa, através do site www.lernonet. O Lernonet, o Lernonet é o maior curso de esperanto virtual, curso virtual do mundo, ele pertence a uma ONG norte-americana, que divulga o esperanto, se não me engano é esperantista, existe a palavra esperantista? O Lernonet, o Lernonet, o Lernonet, é o Sérgio do Diálogo, o Lernonet, em espanhol, aprenda, é o único modo imperativo, aprenda, E eu sou dos corretores de linguísticos, corretores de linguísticos, de um curso chamado Anapana, é um curso básico de 8 lições. Depois eu vou explicar para vocês a primeira lição, e aí tem todos os dados como acessar ali dentro do site o curso, o primeiro texto, a primeira lição, depois a gente vai abrir isso aí com calma, mas de imediato eu estou apresentando para vocês essa sugestão de continuar de repente em casa, o estudo esperando, e depois eventualmente, se é uma coisa que nós queremos acompanhar aqui na associação, marcar os encontros eventuais, enfim, para dirigir todas as coisas do tipo. É uma proposta nova, uma ideia nova, as pessoas também terem a oportunidade, até porque é um curso gratuito, é interessante que se diga. E é um curso que tem cursos elementares, tem o curso chamado básico, tem o Anapana, e tem os cursos de aprimoramento, enfim, é um curso em vários níveis. A pessoa pode tranquilamente se tornar um cientista falante, com fluência, através do leno. Existe também no Brasil, por causa para um brasileiro, o curso.com.br, se não me engano, vocês têm BF ou não? É um curso feito por um brasileiro, mas a gente tem que baixar, tem que baixar o curso, enfim, né? Mas vocês podem encontrar como alternativa também, o curso.com. Ou, eu não sei se tem um BR aqui, mas enfim, na internet tem o BR. Tem, tem, sim. Tem, tem o BR.com.br. Aí é um esquema diferente, a pessoa simplesmente baixa o curso, mas não tem todo esse atendimento, esse assessoramento que se tem no leno. No leno, vocês vão encontrar lá dicionário, vão encontrar lá gramática, vão encontrar, inclusive, um chat para se comunicar com a luz do mundo inteiro. E aí, já é uma coisa interessante, porque você está aprendendo o esperanto, já começa a se comunicar, mesmo que num nível muito básico, também com os esperantistas do mundo inteiro. Isso estimula a pessoa, inclusive, a continuar o estudo. Bem, eu vou, então, mas antes da gente começar a trabalhar com essa primeira lição, do curso, enfim, eu queria enfatizar para vocês alguns aspectos ligados às qualidades do esperanto como língua internacional. O Mano Márcio já tocou no assunto, mas eu gostaria de reforçar, fazendo uma abordagem, vendo outras, realmente, outras nuances aí. Porque a grande questão nossa, de repente, tem a ver com a pergunta, por que o esperanto já existe o inglês? Eu diria o seguinte, de que por mais que a língua inglesa, hoje em dia, seja efetivamente uma língua franca, uma língua usada internacionalmente, no campo do comércio, no campo do turismo, no campo da ciência, não há como negar, é óbvio, a importância da língua inglesa no presente. Assim como houve a época do francês e outras anteriores ao francês. Então, esse é o lado prático, quer dizer, se a gente fala, por exemplo, em termos de praticidade, qual é o uso prático do esperanto? Vamos dizer que é um uso bem limitado. Ah, qual é o uso prático do inglês? É muito grande, é vastíssimo, é quase que incomparável com relação ao uso do esperanto, desse ponto de vista prático aí. Só que essa praticidade do esperanto, ela tem os seus limites. Por quê? Porque o inglês, como qualquer outra língua natural, que surgiu naturalmente, como o português e todas as nossas línguas chamadas naturais, essa praticidade do esperanto como língua internacional tem os seus limites. Por quê? Por razões políticas. O que acontece, por exemplo, na União Europeia? Ah, o inglês é a língua internacional, mas por que o inglês não é a língua única? Por que a comunidade europeia precisa de todo um aparato de comunicação, de tradução, interpretação? São milhões de euros usados nessa parte. Por quê? Porque, por razões políticas, não se consegue, mesmo na ONU, por exemplo, não se consegue que o inglês, por exemplo, seja aceita como língua única, o que ia, inclusive, facilitar todo o processo aí. Então, há barreiras do ponto de vista político para que uma língua nacional se torne efetivamente uma língua, uma segunda língua de todas as pessoas do mundo. Até porque o inglês, ele é uma língua bastante difícil, principalmente para os orientais. Estudos feitos em Paderborn, na Alemanha, se já há um tempo atrás, se não me engano, eu não sei se eu vou aqui depois ir exatamente os números. Fizeram um estudo com franceses que estudavam uma língua estrangeira. Bem, isso é na Alemanha que fizeram o estudo. Então, se concluiu que o francês precisaria de duas mil horas ou mil e quinhentas horas para aprender o chinês. Não me engano eram duas mil horas. Eu já vi, duas mil horas para aprender o chinês. O francês precisaria de mil horas para aprender o alemão. Já diminuiu um pouquinho. O alemão, o europeu. O francês precisaria de, sei lá, 500 horas, se não me engano, para aprender o espanhol. Uma língua muito próxima do francês, de uma latina. E o francês precisa de 150 horas para aprender o espanhol. Por aí vocês veem, dentro de um dado básico, certíssimo, aquilo que o francês estava falando, na questão das facilitações do espanhol. Ah, é fácil aprender o espanhol? Não, não é fácil. Espanhol é uma língua que requer, como ele falou, dedicação, estudo. Mas o espanhol encontra facilidade na sua aprendizagem. Bem, então, eu só falo, então, aquilo que a gente pode chamar de qualidades intrínsecas do Esperanto como ideia de língua internacional. Primeiro porque é uma língua simples. É uma gramática simples comparada com a gramática de outras tantas línguas. Vocês viram um pouco dos dois exemplos da simplicidade. O sistema verbal. O sistema verbal do Esperanto, ele tem nove terminações. É o ídolo infinitivo, cante, cantar. É o as, is, os, presente, passado, futuro. É o uso condicional. É o u do imperativo, lerno, aprenda. Esse u é indicado no modo imperativo. Lerno, aprenda. Laboro, trabalho. Quer dizer que, mais os três participos, presente, passado, futuro, vocês têm nove terminações diferentes para aprender todo o sistema verbal. Agora, o que acontece com o português, por exemplo? Se eu for conjugar o verbo do presente e do passado, eu já vou ter, o quê? Doze terminações. Não é? Cantó, cantás, cantá. Cantei, cantás, tecã. Se eu for somar isso aqui, vai dar doze. Só em dois tempos. Agora, o Esperanto não. O Esperanto. O Esperanto, em relação a todos os sistemas verbal e só tem nove, se eu não, não me falo agora. Vou ter aqui agora oito, nove terminações. Mas, então, vejam o português do Esperanto é simples. Nesse aspecto aí. Outra qualidade do Esperanto, como língua internacional, é a questão da regularidade. Não há totalmente excessões no Esperanto. Bem, a sua flexibilidade. Uma qualidade que uma língua internacional, a qualidade que uma língua que se propõe a, no futuro, ser efetivamente uma língua realmente internacional, aproveitar, quer dizer, aprendido por todas as pessoas do mundo, como segunda língua, nas escolas, por exemplo, já objetivando futuros contatos, sim, de natureza internacional, até porque nós vamos entrar num mundo, numa era em que viajar vai ser cada vez mais, mais frequente para o exterior. Em que morar no outro lado do mundo, por questão de impacto, vai ser cada vez mais frequente, vai ser cada vez mais natural. Então, o ideal é que se tenha um instrumento de complicação comum. Essa necessidade vai ser cada vez mais premente. Bem. Então, essa, essa, justamente essa flexibilidade, para levar em conta as múltiplas línguas que existem no mundo. Quando o Marcelo falou da questão do N, que indica lá complemento do verbo, lá gato mordes la muson, o gato mordeu o rato, lá gato mordes la muson, eu vou botar um N lá no final. Agora, por que o esperto faz questão de colocar um N? E vocês até podem me perguntar. Sim, mas o português é o inteiro. O gato mordeu o rato. Precisa de algum N aí? Não. Agora, por que o Zamenhof, o Zamenhof, no caso, imaginou esse N? Para levar em conta, de que essa sequência, sujeito, verbo, complemento verbal, no caso, mordeu o quê? O rato, o complemento verbal. Essa sequência aí, é própria das nossas línguas aqui, línguas latinas, mas nas línguas eslávicas, ocorre o contrário. Primeiro eles colocam o objeto, o complemento antes, depois eles fazem o contrário. O complemento é no início, o verbo, depois o sujeito. Então, lá o eslávico vai dizer assim, o rato continua sendo a vítima, da mordida, mas eles vão inverter. Então, para evitar qualquer dúvida, de quem pratica a ação, de quem sofre a ação, então, o Zamenhof pensou nessa reação, esse N que indica aí, complemento do verbo. Bom, um outro exemplo é de, de, eu vou apagar isso aqui em todo caso, bom, aqui embaixo. Um outro exemplo, de flexibilidade do esperando. Por exemplo, a partir da palavra livro, em português, quantas outras palavras a gente pode formar? Livro, o que mais? Outras palavras que tem de livro? Livraria, livreiro, livresco, livrinho, livrão. Então, veja que a partir da palavra livro, eu posso formar. Agora, pergunto para vocês, quantas palavras eu posso formar a partir da preposição com? Café com leite. De com, quantas palavras eu posso formar? infinitas. Como? Infinitas? Com, com, não, diga, com a palavra com, a preposição com. Não dá, não tem como derivar palavras, a partir de com, com palavras, não é um símbolo, acho que você entendeu como símbolo. Onda da palavra com, café com leite. Bem, já já, já não, furou o esqueminha de tentar criar novas palavras. com o correspondente que me espera do kun, que é o kun, enfim, tá? Miras kun vi, eu vou com você. Preposição, kun. Eu posso formar outras tantas palavras, né? Se eu acrescentar aqui, o ik, porque é uma terminação aí verbal, tornar kun, essa ideia de tornar kun, vai a ideia, vai no final das coisas, ter a ideia de, de acompanhar, kuni, né? Juntar, tornar com, juntar, kuni, juntar-se, né? A própria palavra, por exemplo, kuni, eu vou criar um advérbio que quer dizer conjuntamente, e por aí vai, tá? Estudemos outras tantas palavras, eu posso formar a partir de kun. Isso é um pequeno exemplo, daquilo que eu estou falando, essa questão da flexibilidade da língua. E aí um chinês, ou seja lá, quem for lá do Lorenti, vai encontrar nisso aqui, ah, pois é, vai ter, até uma certa formidária, mais positiva de, 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 vai, 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 vai ver isso aqui, uma formidagem, uma certa formidagem com a sua própria língua, não é? É uma questão que eu estava falando antes. Internacionalidade, eu já tinha que chamar a atenção para isso, não é? Quer dizer, se você preferir uma língua, de um todo um vocabulário, basicamente, ocidental, com uma estrutura que vem das línguas orientais. E a sonoridade, se eu estou, se eu estou baseado nas línguas latinas, do próprio latim, ele teria, essa qualidade de ser uma língua sonora, ah? Bora. Então, essas seriam as quadras implícitas do Esperanto como língua internacional, como proposta de língua internacional, ah? Bem, alguma pergunta, alguma, alguma dúvida, algum questionamento, ah? Vamos abrir cada um pouco, não é? Tudo bem então? Ah? Então, vejo, a ideia é essa, não é? Nós nos posicionamos, nos apresentamos ao mundo, nós, esperantistas, o nosso idioma, que, e na nossa opinião, o Esperanto é a solução democrática, justa, igualitária, para a questão da língua internacional. É uma postura política, antes de mais, é uma postura política, que todos os esperantistas assumem, ou deveriam assumir, não é? Os ecologistas, têm uma postura política, em relação à questão das ecologias, nós temos uma postura política, em relação às questões, que envolvem a comunicação internacional, a ideia de uma língua única, ou maior, de uma língua comum, uma segunda língua, para o contato com as pessoas, de línguas diferentes, então é uma postura política, Claro que, as pessoas, de repente, vão pensar em estudar esperanto, quem gosta de estudar, de estudar línguas, tipo o hobby, depois, hoje, atualmente, eu sou aposentado, bom, eu preciso prestar meu tempo, tá? até porque, com quase 60 anos, a gente tem que começar, a exercitar médico, alguma coisa, vou exercitar os neurônicos, pode parar, tá? Ah, vou estudar italiano, eu gosto de estudar línguas, tá? Tem uma certa afinidade com o italiano, e tudo mais e tal, não vai me exigir muito, então, aliás, até foi uma certa ilusão, porque, o italiano, no final, na prática, ele é muito mais complicado, do que a gente possa imaginar, no início, mas, enfim, pode exigir mesmo, um alemão, por exemplo, né? Mas, enfim, eu diria que é um hobby, é o meu hobby, atual, é estudar italiano, que o mais gosta, muito prazeroso, e tudo mais e tal, mas, enfim, alguém, muitas pessoas, vão estudar o inglês, tanto, com um hobby, até vai dar, talvez, vão se tirar, até isso, está com toda essa questão, né? Simplicidade, flexibilidade, isso é uma coisa, pra muita gente, bastante atraente, né? Brincate de formar novas palavras, se é na cidade, de ir ao dicionário, né? Se vocês viram hoje, por exemplo, que Cheval, é a raiz, quer dizer, cavalo, e que Chevalheio, é a, é um local, onde se coloca lá, o cavalo, pra dormir, né? Seria a baia, Chevalheio, Chevalheio, eu perguntaria, pra vocês, como se diria, possilga, em Esperanto, se eu sei que, porco, é porco, se porco, é porco, enfim, como é que eu diria, possilga, porqueio, né? Então, vejo, conhecendo os, os afetos, eu, rapidamente, vou acumulando, meu estoque de palavras, né? e por isso, que estamos, que se torna muito mais rápido, de aprender, qual é o da língua, né? Essa flexibilidade, vou pegar, essa, eu já não perdi aqui, mas efeito, né? Essa, essa, simplicidade aqui, né? Uma questão de simplicidade, da língua aí, de evaleio, e regularidade também, regularidade, exatamente, regularidade, né? Quando a gente forma luz no português, nos nossos chamados adjetivos abstratos, né? Realidade, paciência, atitude, veja que eu vou, eu tenho diferentes terminações aí, é ut, é esa, é ad, para criar a ideia de, de Deus, que a gente vai alistar, não é isso? Já no Esperanto, não, ele vai usar sempre o etso, que vem lá do italiano etsa, hã? O italiano etsa, passou para o Esperanto, etso, real etso, megalecso, liberecso, hã? Essa regularidade aí, hã? Torna o estudo mais fácil, hã? Digamos assim. Bom, então seria isso aí, hã? Então eu vou passar já de imediato para vocês, o Xperacos que falou, trouxe aqui, para a gente, de imediato aí, acho que vai dar, certo? Sim. O Marcelo vai dizer, que o Zamenhof, ele não fez tudo isso, só dele, ele é tudo. Exatamente, o Zamenhof, é uma boa questão, hã? Não, a gente, a rigor, não dá para dizer ele criou, ele criou o Esperanto, ele iniciou as cartas, Nenhuma língua pode ser criada por um só homem, o cíclico, ele lançou as bases, todo o método dele tem a ver com essa criação das bases do Esperanto, depois os escritores desenvolveram a literatura em Esperanto, o próprio Zalemhoff traduziu a Bíblia, o Velho Testamento para o Esperanto, certamente foi uma obra monumental, quanto em quanto tempo ele não precisou tratar do Velho Testamento para o Esperanto, mas enfim, ele lançou a base, então essa base se desenvolveu e hoje o Esperanto evolui tal como qualquer outra língua, nós já temos nossos arcaísmos, as palavras, não precisamos mais, muito pouco, mas já temos, ele está evoluindo naturalmente, como qualquer outra língua, até essa língua. A palavra, não sei, ele nasceu, como qualquer outra língua, ele é viva. Quem? A língua. Sim, o Esperanto é uma língua viva, no sentido que ele tem uma cultura própria, ele é usado, já existe até crianças que aprendem o Esperanto junto com os pais esperantistas, eles aprendem as duas línguas, a língua nacional e o Esperanto. Sim, sim, o que eu digo assim, o Viva, ele é viva, com qualquer outra língua, se adaptam aos meus logismos? Sim, sim, exatamente. A tecnologia vai se desenvolver, vai criar novas palavras e o Esperanto vai acompanhar isso aí, o Esperanto é uma língua como qualquer outra. Vou pegar aqui, por exemplo, o PIV, o Lenin Lusita Vortab, que é o mais discional mais completo que existe no Esperanto. O que é isso, é o Boss? Oобр App O que é o professor? O professor, o professor, o BUBO, o professor, quem é o somebody? Eu vou gerar um accessiondo contra o닥in, o professor, quem é o professor? Cabe? Eu vou dar�도 crítica, a sabereds deles, quem é, a gente vai apresentar quando ele liteose ou中- Rhodes, quem é cert hora língua? aqui. Então nós temos aí o Anapana. Anapana é uma personagem, é uma menina que tem 18 anos, mora em Nova Iorque. Então ela é a personagem principal desse curso aí, que leva o nome dela, que vocês vão encontrar então lá na internet, no lerno.net. Bom, lá na página do lerno, que é uma página em português, aqui lá no canto da esquerda, superior, canto superior, esquerda aí, vocês vão encontrar lá curso. Vamos abrir lá curso, vai ter lá de nível elementar, de nível básico, de nível, vou continuar, não sei qual é o tempo, de nível básico. Vou levar lá para o Anapana, o nome do curso, do cursinho. Parte 1, são 8 partes, são 8 lições. Então parte 1, a história, é o texto, é o texto da lição. Depois então, exercício de correspondência. Bom, como é que vai funcionar a coisa? O aluno vai fazer o exercício proposto, vocês vão fazer hoje, só aqui, só aqui, o primeiro exercício, enfim. E vai mandar para o corretor. Eu, como eu já falei para vocês, eu sou um dos corretores em língua portuguesa. É bom que se diga, inclusive, esse curso aqui, ele tem várias línguas, não sei quantas, mas enfim. E, por igual, claro, o português. Eu já tive até alunos de Portugal, já tive um aluno que morava lá no, lá na Dubai, e ele me respondeu numa, aliás, uma coisa curiosa, ele me colocou lá na, numa das respostas de exercício, um questionário, que, lá em Dubai, lá na cidade dele, que eu não sabia qual era, estava fazendo 53 graus. Aí eu pensei, puxa, eu errou aqui, não é, não pode ser, mas era Dubai, de final das contas, né, 53 graus. Bom, aí eu vim saber que ele era um brasileiro, então, vamos embora lá em Dubai, em Sérgio, em Sul-Leste-Berano. Bom, mas enfim. Tá? Então, então, aqui em cima, então, vocês veem como encontrar lá a lição no, 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 no Lerno, né. Depois, além disso, vocês depois lá no Lerno, vocês entrarem na página do Lerno, né, colaboradores, ajudantes linguísticos, vai escolher a língua, português, tá? E, se quiserem, vou fazer o cursinho comigo, enfim, procurar lá pro Donners, BR, enfim, sou eu, tá? César Donners, enfim, tá? Então, essa seria a maneira de vocês, então, acharem lá a lição e tudo mais, e fazer o cursinho pela internet. Bom, nós vamos de imediato, então, dar uma olhada nesse texto. É, é óbvio que, ah, aqui haverá, relativamente falando, muitas informações. Ah, sim, sim. Ah, o presidente quer que vocês falem um pouco mais. bom, eles vão falar, eles vão falar. Ah, o que que eu tava falando? Ah, é óbvio que é muita informação pra um dia só. Bom, mas, justamente, a ideia é essa, né, vocês conhecem um pouco da língua, né? Bom, então, nós vamos fazer o seguinte, eu repito a frase e vocês repitam. Eu falo a frase, eu falo a frase em voz alta e vocês repitam, né? Salutam. Salutam. Também fraco. Salutam. Salutam. Salutam, amigoi. Salutam. Namam. Salutam. Minha nomo estas anapan. Minha nomo estas ela HR. Minha persona nomo estas Anna. Minha persona nomo estas Pay Del. Qual seria a pessoa corajosa Que iria traduzir isso aí pra nós agora? Quem se habilita aí? Que tenha A coragem suficiente Enfim, você já viu isso com o Marcelo Alguma coisa, né? Quem é que poderia traduzir isso aí? Meu nome é Anderson Desde o início Salutam Oi, olá Salutam Que é a saudação mais simples que existe no esperado E do francês, saluto Saluto E agora? Minha nome é Zanapana Meu nome é Anapana Muito bem Meu nome é Anapana Minha persona nome é Zanapana Meu nome O que poderia ser persona? Pessoal Pessoal, muito bem O adjetivo, né? Meu nome é pessoal Exatamente O meu nome Meu sobrenome Meu nome é pessoal É Ana Então veja bem A questão da palavra aí Persona Seria como chama o nome? Prenome? O prenome é o nome de batismo É o mesmo? O prenome seria Ana No caso aí Ana O nome Persona Não, não, pessoal Seria o sobrenome Sobrenome Então veja bem Então como é que funciona o esqueminha do esperanto Existe? Existe Tudo começa com o substantivo Persono Persono quer dizer pessoa Tá? O pastor já tinha falado Todo substantivo termina em O Então Persono É o nome de uma coisa Substantivo Enfim Persono quer dizer pessoa Se eu colocar um A Eu vou criar o argentivo correspondente Persona Então Persona Nomo É o nome Pessoal O nome de família O sobrenome Tá? Minha persona Nomo Estas Ana Então aqui Meu sobrenome É a Ana Exatamente Tá? Boa tradução Meu sobrenome É Ana Correto Minha persona Nomo Estas Dornelis Minha Persona Nomo Estas Dornelis Minha Estas César Minha Persona Nomo Estas Dornelis Já que o presidente Mandou Que vocês falassem Mais Eu vou fazer Algumas perguntas Aqui Qual é Qual Que Estas Via Nomo Michel Demando Pergunte Demando Ao via Coleguino Colega Aqui Cada colega Que Estas Via Nomo Demando Ao Che Estas Via Nomo Via Nomo Estas Leticia O nome Dela Chia Nomo Chia Ela Chia Nomo O nome Dela É Leticia Demando Ao via Colega Que Estas Via Nomo Demanda Alguém Mia Nomo Estas Patrick Patrick Debone Li Lianomo O nome Dele Masculino Lianomo É Patrick Demando Alvia Colega Que Estas Via Nomo Mianomo Estas Felipe Demando Alvia Coleguino Que Estas Via Nomo Quio Estas Via Nomo Mianomo Estas Saceno Yes Demando Via Pico Quio Estas Via Nomo Quio Estas Via Nomo Mi Nomo Estas Marcelo Debone Quio Estas Via Nomo Estas Amiga Estas Mia Nomo Estas Silvia Silvia Sia Nomo O nome Dela De Silvia Sia Nomo Estas Silvia Silvia Demando Alvia Colego Quio Estas Via Nomo Quio Estas Via Nomo Mi Nomo Estas Augusto Li Nomo Estas Augusto Demando A Via Colego Quio Estas Via Nomo Quio Estas Mia Nomo Estas Roni Roni Trebone Chuli Não Não vou complicar Deixa para depois Só o que Quio Quio No caso aqui Qual Quio Ah sim Eu posso usar Quio Como Quio Para perguntar Seu qual É o nome Nós não vamos entrar nesses detalhes Mas pode usar um ou outro Digamos assim Quio É o que E que Sim No caso aí eu posso trazer como qual Qual Quanto o outro O que serve É sim Sim Certo O que O que O que O que O que Eu não vou usar certas particularidades Mas digamos assim Dá para usar um ou outro Bom Então continua Como se como é seu nome Não é que um individualiza mais e o outro se refere mais ao nome em si como coisa Entende E aí pode ser usado Exatamente Exatamente Usar os dois Deu Mas Enfim Deixa para outra parte É O César Só uma questão que gerou um estranhamento aqui no fundo No caso Anapana está sendo considerada ali como o primeiro e segundo nome dela Certo? O primeiro nome e nome de família Você diz Sim Ok Então Mas no caso Persona Nomo Não está fazendo referência ao primeiro nome e o Família Nomo Acho que eu obstruí a coisa aí Minha Persona Nomo Exatamente O Sobrenome é o Família Nomo Sim Exatamente Sim Formar Persona Nomo Nome Pessoal Primeiro nome Foi uma falha técnica aqui No caso Então Minha Nomo Marcelo Minha Persona Minha Família Nomo Estuduto Linha Família Nomo Dornelis Exatamente Eu misturei a coisa aí Não confie nos professores 100% Minha Persona Nomo Correto Meu nome pessoal Meu nome de batismo Minha Família Nomo Agora sim Meu nome de família é Pano Muito bem Milojas Olha aí Milo Jás É Milojas Milojas Não é um M É um N O computador lá Ele é meio burrinho Já vou botar Ele achou que eu estava escrevendo Em português É um N aí Milojas N N de nata Milojas Em Nova Iorque O sono Milojas Eu moro Eu moro E aí Nova Iorque Estados Unidos O sono Estados Unidos Por que o sono Porque antigamente O nome do A sigla dos Estados Unidos Era USM United States of North America USM E daí então Se conservou No espelho O nome aí O sono Vem de USM Devolvido para aqui O S R Tá Mas ele Está envolvido Você só Então Milojas Em Nova Iorque Mi César Milojas Em Porto Alegre Que é onde Vai aparecer lá embaixo Que é onde Que é Vilojas Que é onde Milojas Em Caxias do Sul In Caxias do Sul Yes Vilojas Brasil No sé Não é Brasil É bom Milojas Em Caxias do Sul Demando a via A via coleghino Na caso Qui é Vilojas Milojas Milojas Em Caxias do Sul Brasilo Milojas Em Caxias do Sul Brasilo Santa Cruz do Sul Brasilo Yes Te pone Quie Vilojas Milojas Milojas Em Campo Bom Brasil Milojas Milojas Campo Bom Brasil Brasilo Brasil Brasilo Brasilo Bune Demando a via coleghino Qui é Silojas Quie 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 Vilojas Milojas 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 Em Porto Alegre In Porto Alegre Vilojas Em Porto Alegre Brasil Demando a via coleghino Silvia Silvia Quie Vilojas Quie Vilojas Silvia Vilojas En Porto Alegre En Porto Alegre Ancal Ancal En Porto Alegre Ancal, também. Outra palavra em italiano aí. Bianca, lojas em Porto Alegre. Silvia, te mandou o meu colega? Que é vi lojas? Vi lojas em Porto Alegre, Brasil. Brasil, né? Bianca, lojas em Porto Alegre, Brasil. Te mandou o meu colega? Que é vi lojas? Vi lojas em Portão. Portão. Brasil. Vi lojas em Portão. É bom. Que é vi lojas? Anapana? Que é vi lojas? Vi lojas em Nova Iorque. Vi lojas em Nova Iorque. Grande Urbo. Urbo é cidade. Grande Urbo. É o sono. Cachideiras. Minha adreço é 1234 Longstatt. Meu o quê? O que tem para ser adreço aí, por causa do contexto aí? O que tem para ser adreço? Endereço. Muito bem. Tá? Meu adreço é 1234 Longstatt. E esse é o adreço de Anapana em Nova Iorque. O adreço é esse. Estamos falando de Anapana em Nova Iorque. É muito bom. Tchau, tchau. Me arreti esta parte da parte da parte.